oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de king of retail primeiro quero agradecer a participação de vocês tá muito legal continue participando deixa o like no vídeo que é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do nosso canal vamos lá vamos continuar aqui é temos um probleminha né na nossa loja agora temos o alejandro que ficou doente e o greve em torta o que está de folga e os dois são do reabastecimento é um problema que a gente vai ter que lidar com isso né vamos ver no dia passado aí no episódio passado e tivemos uma venda muito boa o lucro aí de 30 mil fundos esperados né estamos estamos com 32 mil na conta a gente precisa comprar os itens de novo sinto-me doente bem vou ficar em tá 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 querendo o curso beleza e a gente vai aqui fazer o pedido da nossa lojinha 245 itens faltando não vamos comprar itens adicionais diferente de só um negócio olha isso vendeu tudo né a gente vendeu muito bem é isso que vai fazer a gente a gente tem alguns alguns itens que estão com a venda muito alta por exemplo aqui a carne é a carne já deu mais mais estancada uma melhorada mas os temperos mercearia câncer deixa eu ver aqui os temperos estão sinistro por isso que eu vou colocar um pouco mais tá vendeu 10 papel higiênico também esse esse aqui também fez sucesso mas esse aqui não tá aqui não limpeza é qual é esse aqui né não é esse aqui vou comprar 16 é as cervejas em si né as coronas eu vou comprar duas de cada a mais os vinhos também que nós temos aqui estão bombando tirando esse aqui que só vendeu três não sei eles têm a mesma classificação né coisa do jogo mas a gente coloca dois a mais para cada um tá tudo ótimo é comida frigorífico também eu vou colocar mais beleza tá talvez até esse papel higiênico aqui também limpeza a gente coloca mais aqui só para ficar tranquilo então beleza aqui a gente vai então vamos incluir mais esses 42 itens tá e o que a gente precisa fazer ampliar nossa loja eu vou fazer duas ampliações tá duas ampliações aqui ó ampliações eu vou ampliar uma vou ampliar o estoque tá adicionar uma vou criar o estoque isso aqui vai ser importante para gente e eu quero começar a ampliar nossa loja por mais que a gente tenha espaço ainda aqui ó a gente ainda tem um espaço mas eu quero deixar esse espaço mais pro pra como é que se diz pros caixas mesmo né então vou ampliar pra cá sim primeiro tem que ampliar devagar né porque não tem tanta grana pra isso na verdade a gente não peraí a gente não comprou os itens calma por isso que estávamos com o dinheiro todo aí pedidos calma agora sim agora sim 23 mil em 23 mil a gente faz aí duas ampliações uma a gente vamos fazer aqui do estoque né vamos fazer da loja talvez a gente coloque até duas aqui ó 13 mil que tá saindo e aí a gente expande aqui ó faz mais um setor coloca a bebida pra cá o o freezer a gente coloca aqui ó dá pra colocar mais dois freezers vai ficar bonito hein vai ficar legal então vambora investimos na loja eu vou investir em propaganda vou investir vamos fazer propaganda de bebida não precisa né de comida peraí deixa eu aumentar aqui o tamanho é um ecologista beleza vou colocar em dois dias 3 mil ficamos aí com 6 mil em conta ok vamos pra loja tem um um barulhinho aí no no fundo aí é o meu cachorro tá gente esse cachorro aqui é ele ultimamente tá tá desse jeito aí latindo aqui só então aqui a gente vai já colocar o nosso é o nosso setor pra cá e o da bebida a gente pode já também transferir pra não ficar muito confuso aqui né colocar aqui aí aqui a gente vai ter o setor de bebidas tá vamos organizar isso melhor o mercado agora tem espaço tá temos 6 mil a gente acho que a gente não dá mais não dá pra comprar mais um desse aqui deixa eu ver aqui será que dá deixa eu ver quanto é que é eu esqueci disso né dá dá vou comprar mais um aqui beleza isso aí vai dar uma melhorada tá vai vir a entrega mercado tá bem maior tá ficando melhor o que a gente vai fazer aqui também cadê a entrega ah chegou tô meio susto cara muita coisa né muito item e não vai dar pra entregar tudo ainda ó não é espaço suficiente para todos os artigos ele vai voltar e vai fazer a entrega de novo a gente tá sem vendedor não estamos com vendedor e com caixa tá beleza só não temos reposição pode sofrer um pouquinho no início da loja não peraí por um pouquinho do dia né não tem tanto item lá no lá em estoque mas a gente vai repor aqui o máximo que a gente puder sai da frente batatinha a gente conseguiu repor aqui não tem nada aqui conseguimos repor vamos ver se tem algum congelado já pra temos beleza as bebidas as bebidas depois a gente pode comprar estantes maiores pra bebida tá eu acho que vale a pena igual a gente fez aqui pra pra esses pra limpeza são são maiores show e o cara e o cara não conseguiu entregar tudo de novo não tem espaço suficiente agora ele não entrega mais esse é um problema que a gente tá enfrentando né vai fazer uma pausa ferrou agora vou ter que ir lá pro caixa agora vou ter que ir lá pro caixa calma que tudo vai ser resolvido algumas pessoas estão desistindo né por causa da espera do caixa mas eu só tô com ah tem só tô com um caixa achei que ah tô contratando só um já voltou já já voltou vou fechar essa fila aqui e vou repor lá já temos um problema aqui ó já acabou já acabou aqui a bebida também mas a gente eu vou aumentar o estoque eu aumentei e a gente precisa comprar mais prateleiras pro estoque isso é fato aqui ainda não desempacotei nada é esse negócio dos dois ficarem doentes me pegou pegou a gente legal problema sério o armazém tá cheirinho já tem esse negócio o nosso nosso estoque também está limitado mas é assim mesmo o crescimento da loja está bem alto chips caramba já acabou aqui é o negócio está não não quero saber de você não o cara está desenrolando com o cliente deixa eu dar um um view aqui na loja como é que está a gente vai colocar uma decoração aí também agora estamos com problemas está cheia a loja deixa eu ajudar ela aqui acho que já foi né acho que está tranquilo agora deixa eu ver se eu consigo tirar todos os produtos aqui do desempacotar todos eles é tá complicado isso aqui eu vou ter que mudar legal mesmo nada aqui foi bebida também vendedor é um problema a gente não tem vendedor agora só temos um caixa trabalhando por enquanto desculpa mas não posso te ajudar agora nesse momento as batatinhas xalete vai fazer pausa ela faz pausa assim deixa filo vem aqui brincadeira hein filho a gente vai ter que aumentar essa caixa os dois vamos fazer isso nesse episódio aí tem grana pra isso a gente consegue tirar tudo aqui vamos desempacotar vamos aumentar esse estoque já estamos com 23 mil o ideal seria a gente comprar esse aqui esse aqui que é 21 mil pra mercado tem que ser o estoque tem que ser alto não adianta e as prateleiras tem que ser maiores né também a gente precisa de prateleiras maiores essa daqui por exemplo essa aqui é muito boa isso aqui cabe coisa pra caramba ele não entregou tudo porque não deu viu deixa eu preso aqui muita coisa não foi entregue ganha a habilidade de repor viu nossa eu tô aqui de congelado acabou né não tem mais nada só tem aquele ali esse verdinho aqui vende muito né vou acelerar aqui o tempo pra gente acabar logo o dia a gente fazer algumas mudanças aqui tá a loja tá fechada tem uns 26 mil não foi muita grana não não foi não normalmente a gente consegue mais de 30 mil não foi muito bom né tivemos problemas no estoque muita gente não comprou e a gente precisa melhorar isso aí antes disso eu vou dar um uma melhoradinha aqui na na loja eu vou colocar o chão bem branquinho vamos ver se deixa eu ver aqui assim não gostei esse parece um banheiro né é eu gostei esse aqui é meu tempo quando a gente faz isso aí bom pagamos empréstimo salário é tudinho aqui temos aí um dia de folga para Adelo Dermers tá tá todo mundo de volta quem tava doente mas a gente teve poucos o lucro foi bem baixo né beleza vamos ver aqui vamos ver aqui o nosso e-mail e-mail degustação de alimentos orgânicos nós aqui da cidade sobre degustação de alimentos começam de amanhã suspeitamos que o segmento hipster na cidade aumentará tá beleza acho que a gente não tem produto orgânico vendendo mas a gente pode colocar um setor de congelados orgânicos né deixa eu fazer logo a compra dos itens que a gente precisa para repor o estoque para ver quanto é que a gente vai ficar ó são 253 itens a gente só tem capacidade para 240 mas pelo menos assim é vai dar para entregar né é não vendeu tanto né como dos outros dias eu vou deixar um dinheiro não vou investir muito agora em produtos a gente precisa investir na loja tá vamos fazer uma entrevista que eu ainda preciso contratar mais mais gente para o talvez para o registro vamos ver esse cara esse cara é bom em registro reabastecimento também a gente precisa bastante é uma é um mercado né só que esse cara é bom demais esse cara é bom demais a gente pode colocar é abastecimento dele é bom revendas é excelente registro também ele vai querer um dinheiro alto hein vamos ver quanto é que ele vai querer vamos dar para ele aí vamos botar 100 por hora que é o valor uma boa proposta mas quer um pouco mais imaginei 120 140 caraca ele ele é bom ele é bom ele é bom 139 ele é bom em 3 coisas só só publicidade que não tá contratado cara contratar um cara bom né contratar um cara bom ele vai aqui ele tá no reabastecimento a gente pode deixar ele no reabastecimento né que a gente já tem aí deixa eu ver aqui reabastecimento é só temos dois não peraí ele não tá não ele ficou no registro aqui ele tá como registro é no registro a gente pode sim talvez deixa eu ver aqui é não sei deixar ele no registro mesmo registro a gente vai mudar também né deixa eu ver aqui se a gente coloca ele a gente pode diminuir o horário dos funcionários né e pagar menos pra cada um vou mudar aqui o horário dele vou botar aqui 10 horas pra ele descansar e folga na segunda tá vamos ver aqui o registro só pra gente ó esse aqui tá no dia de folga ainda bem calhou né só que a gente vai mudar então peraí só vai até 14 vamos ter 3 funcionários agora não tá certo 14 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 não faz besteira não deixa assim mesmo vai ter uma hora que vão ficar os dois não tem problema não acho que isso no custo não é tão alto também tá e esse cara aqui a gente pode aproveitar ele bem ele é muito talentoso muito muito por enquanto deixamos no registro que é o nosso o nosso foco também além do reposição né além da reposição talvez a gente contrate mais não vamos devagar vamos devagar aí na reposição vamos aqui peraí não vou direto aqui vamos já vamos comprar um um palete lá palete não um estoque então vamos lá voltando mais um dia de loja deixa eu já verificar aqui o armazém o que a gente tem aqui de opção pra comprar na parte da entrega entrega não armazenamento temos isso aqui cabe 60 isso aqui é 16 mil a gente nem tem essa grana 180 é o ideal né eu vou comprar mais um desse aqui 60 vou desempacotando aqui a gente vai ter vamos ter pessoas pra nos ajudar hoje temos aí o alejandro que é o nosso estoquista mas ele está cheio tá complicado complicado isso aqui deixa eu ver se eu consigo colocar mais um se não o cara não consegue entregar tudo bom está bem lotado o nosso estoque né mas a gente conseguiu aí uma coisa legal se eu consigo repor aqui te ajudar nesse início aí vai lá acho que foi boa agora é só repor aí se tiver para repor claro que eu estou ajudando aí mais no início eu tenho que contratar mais um menos um caixa o cara vai descansar fica sem ninguém e é um momento que tem muita gente na loja tá vendo vou ficar um pouco aqui na no estoque no estoque não no caixa pra gente poder dar uma aliviada aí no caixa enquanto não vem o outro funcionário Colin vai fazer uma pausa que é o que é o vendedor agora está cheio não dá pra atender esse pessoal todo na verdade cara vendedor no mercado não é tão bom não é tão bom vendemos a carne toda de novo tá vendo lá lá no fundo lá na direita a gente ainda tem alguém repondo temos temos o Alejandro ainda está trabalhando mesmo assim temos agora um vendedor um repositor e um caixa tá de boa a loja já está bombando a gente ficou sem carne de novo e olha o valor aqui já 33 mil que beleza hoje eu estou brincando de ser caixa hoje hoje eu quero ser caixa na minha loja e a gente cara recorde de novo de venda 36 mil ninguém vai fazer uma pausa aí eles estão descansando mais do que justo descanso né deu uma parada agora a loja bomba num horário né mas agora tá mais tranquilo não temos temos algumas faltas algumas coisas que estão faltando isso não é bom vamos ver se dá pra repor alguma coisa vou fechar a fila a gente está sem repositor vamos ver se sobrou alguma coisa sobrou tá bebida tem coisa que eu não coloquei oh nossa eita nossa não ai ai só Jesus na minha causa né não coloquei nesses dois que show hein como é que eu sei que isso aqui vende né pronto pelo menos agora estamos com um estoque vazio vamos dizer assim né a corona foi embora todinha de novo o pessoal gosta de beber caraca bom temos papel higiênico essa bebida aqui também não vendeu e temos o chocô aqueles tipo cereal né sei lá não está vendendo também e papel higiênico também está flotado então é isso aí não tem mais o que repor mesmo não esse cara é repositor é ah tem um repositor aqui vamos vender um pouquinho vamos ver aqui já está acabando né não tem interesse é não consegui não tá vai lá vai lá fechou fechamos a loja é deixa eu continuar aqui com a pintura né deixa eu ver se eu consigo cor e sal vou botar aqui o tijolinho vermelho pronto nossa nova loja esqueci de tirar a foto antes foi antes foi conseguimos aí 34 mil tá 34 mil beleza amanhã é domingo a charla está de folga vamos trocar o horário do leilandermers pronto beleza já trocamos foi muito bom então é isso aí pessoal vou ficar por aqui tá quero agradecer muito a participação de vocês se gostaram do vídeo aí deixe seu like é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui e i i i Vamos lá.